O arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto, Dom Moacir Silva, afirmou que para todas as questões apresentadas pelos bispos durante a audiência de hoje, o Papa deu a eles palavras de ânimo, de encorajamento e incentivando na missão. No Boa Notícia de hoje, o conselheiro da Rede Vida, Luiz Antônio Monteiro, destaca a idade como esperança no Espírito Santo. Paz e bem, idade leva tempo para ser conquistada, é uma vitória obtida somando dons e graças, aprender a ser, ter hora para orar, gostar de ficar perto de Deus, sendo testemunho ocular da história, mais idade, maior a luta para esquecer, mais idade, melhor a luta para lembrar, esquecer o que machuca e lembrar o que consola. A idade gera dois medos, morrer e de ficar doente. A idade cria duas energias, crer no perdão divino e fazer a paz interior. Idade é santidade, saudade do Pai, confiança no Filho, esperança no Espírito Santo. Hoje, que a Toninha Músculo completa 84 anos de idade, a gratidão por sua vida, sua inspiração e seu entusiasmo. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida.